A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, nos diz assim. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, imudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amados irmãos, Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades da vida, nos trazendo segurança, tranquilidade e paz. Às vezes, em meio aos problemas e à correria do dia a dia, podemos até esquecer que o Senhor está conosco. Porém, mesmo sem você notar, ele está pronto para nos socorrer. Basta que venhamos aclamar por ele, recorrer a ele e confiar a nossa vida e a nossa casa a ele. Creia que mesmo estando ele em silêncio, ele está pronto para vir em nosso procuro. Quando temos uma consciência clara de quem somos em Cristo e do propósito de Deus para nossas vidas, conseguimos descansar mesmo em meio às tempestades. É a falta de confiança em Jesus que nos leva ao desespero. Creia que o Senhor está no controle de tudo. Se quisermos superar todas as tempestades que muitas vezes se levantam sobre nós, precisamos conhecer Jesus verdadeiramente e convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Se Jesus está no barco, por mais difícil e assustador que pareça, tudo está sob controle. Amém? Que nunca nos falte a gloriosa presença do Espírito Santo. Assim, teremos comunhão e um caminho de oração com nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor esteja conosco. Amém, amém, amada igreja? Amanhã, mais um bom dia, Espírito Santo, com a irmã Solange Teixeira. E tenha um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.